Está mantida a incidência de imposto de renda sobre o adicional de um terço de férias. A decisão do Superior Tribunal de Justiça e vai orientar as instâncias inferiores em julgamento sobre o tema. E tem mais detalhes da decisão a repórter Kátia Gomes. Boa noite, Kátia. Boa noite, William. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Para compreender esse caso, primeiro é importante saber que já existe entendimento de que não se deve descontar o INSS sobre o adicional de um terço de férias. No caso que chegou aqui ao STJ, a discussão era de que se o imposto de renda deve ou não ser descontado do mesmo adicional de férias. O relator do caso, o ministro Mauro Campibel Marques, voltou para não descontar o imposto e ainda pediu que a jurisprudência do STJ sobre esse tema fosse mudada. Mas para o ministro Benedito Gonçalves, essa decisão deve ser mantida. William. Obrigado, Kátia.